Música Quero seu amor agora Não assalta-me depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Nem certo com a sua vida A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vidas Seu sorriso me iluminar A lágrima me despedir Não estarei por perto Ver a vida Ver os flores em vidas Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vidas Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar Eu quero viver Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar